Pra você que é de Pendotiba e vende produto e serviço, chegou a oportunidade que você precisava. Agora a gente tem a plataforma Divulga Pendotiba. Nessa plataforma, todo mundo pode anunciar os seus produtos e serviços. Pra você que é pedreiro, manicure, professora que dá aula particular, pra você que é músico que dá aula particular, pra você que tem a sua vendinha, pra você que tem a sua mecânica, a sua oficina, a sua padaria, pensa no seguinte, ter um negócio em uma plataforma onde todo mundo consegue acessar. Interessante, né? Alguém vai te procurar pelo seu serviço ou pelos seus produtos. Você que vende, você que tem empresas de telefone que vende celular, que vende rádio, que vende televisão, você pode ter tudo isso na sua casa. Como é que a pessoa vai chegar no seu comércio? Aí é que tá. Divulga Pendotiba é o canal que as pessoas vão conseguir acessar os seus negócios e os seus produtos. O que que acontece? Pensa numa pessoa que quer estar em Pendotiba e quer ir numa padaria. Ela vai entrar no Divulga Pendotiba e vai encontrar lá todas as padarias que ela pode encontrar. De repente, oficina. Oxa, onde que eu vou encontrar uma oficina agora? Meu carro quebrou? Vai acessar o aplicativo Divulga Pendotiba e vai encontrar a sua oficina. Então, é imensa as possibilidades de coisas que podem haver no nosso Divulga Pendotiba, nossa plataforma aqui em Niterói Pendotiba. É o lugar onde todos vão encontrar o seu produto e o seu serviço. O valor é quase que irrisório. Você compra uma pizza com valor mensal. Não deixa de ter essa oportunidade agora. Nós estamos abrindo apenas 50 vagas iniciais. Para as pessoas que vão entrar agora, se liga. É preciso chegar rápido. E o primeiro pagamento é só em fevereiro. Então, não se preocupa com pagamento por esses tempos. Toda a parte de marketing, toda a parte de divulgação é com a Ricotec. A gente vai divulgar, a gente vai fazer com que Niterói inteiro conheça a nossa plataforma. E você que é vendedor de serviços ou produtos, você vai entrar em contato com a gente e vai mandar a sua logo, o seu produto. Enfim, vamos te mostrar o pacote que se adequa ao seu bolso, que se adequa ao seu serviço. Você que tem um mercadinho, você tem ali 10 produtos que você quer colocar para ficar em evidência, produtos que vão estar em promoção, você pode colocar na nossa plataforma e vai alavancar suas vendas. Suas vendas nunca mais serão as mesmas depois da plataforma Divulga Pendotiba. A plataforma que vai alavancar suas vendas. A plataforma que vai mudar a sua história e vai colocar você no topo de Pendotiba como o melhor vendedor do seu serviço ou do seu nicho. Vem fazer parte desse grande time, apenas 50 vagas, hein? Corre, não perde isso por nada, ok? Deus te abençoe, fique na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.